Nesse vídeo, eu vou te entregar gratuitamente um cronograma de postagens para o Instagram. Isso mesmo, você não leu errado no título desse vídeo. Você vai simplesmente copiar e postar no seu Instagram. Claro, fazendo as devidas adaptações que eu também vou explicar aqui nesse vídeo. Olá, eu me chamo Honey Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo para você divulgar os seus produtos e serviços aqui no digital. Antes de um post sair no Instagram, muito estudo, muita pesquisa, muito planejamento acontece. Estudo porque a gente precisa conhecer a plataforma, conhecer como que funcionam os stories, live, feed, reels. A gente precisa estudar sobre o comportamento humano, saber, entender como que as pessoas reagem a determinadas ações que a gente tem ali no nosso conteúdo. Pesquisa, porque a gente precisa conhecer quais são as dores, quais são as dúvidas, os desejos do nosso potencial cliente. E um planejamento para a gente sempre deixar prontinho tudo o que a gente vai postar nos próximos dias. Para a gente não ficar assim, ai meu Deus, o que eu vou postar hoje? Ai, segunda-feira, eu não tenho nada pronto, e aí o que eu faço? Então é importante ter um planejamento. E é justamente sobre tudo isso que eu vou compartilhar aqui com você nesse vídeo e também te entregar um cronograma de postagens. Então se você já curte esse assunto, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like e se inscreva aqui no meu canal, porque toda segunda e quarta-feira sai vídeo novo e você não pode perder. Primeiramente, vamos falar sobre a pesquisa da persona. Não existe a menor possibilidade de você criar qualquer tipo de conteúdo no Instagram sem ter a sua persona definida, sem conhecer a sua persona. Então eu vou te entregar um cronograma de postagens, mas você vai precisar fazer adaptações. Adaptações para as características da sua persona, porque senão não vai fazer o menor sentido você postar o que eu compartilho aqui com você. Beleza, Honey, mas o que seria essa persona? A persona é a pessoa com quem falamos na internet. É para a persona que a gente cria conteúdo. É para a persona que a gente quer vender os nossos produtos e os nossos serviços. É o nosso potencial cliente. Portanto, toda vez que a gente for criar um conteúdo, a gente precisa parar para pensar, analisar. Será que a minha persona vai se interessar por esse conteúdo aqui que eu estou postando? Mas como conhecer a sua persona? Primeiramente, o que você vende? Eu, por exemplo, tenho um curso completo sobre produção de conteúdo, que é o conteúdo apaixonante. E nele, eu mostro como que as pessoas podem criar conteúdo nas redes sociais, Instagram, blog, YouTube, e através desse conteúdo, divulgar os seus produtos digitais ou físicos e serviços. Então, o meu produto, aquilo que eu vendo, vai solucionar a dor das pessoas que têm dificuldade em criar conteúdo, que não sabem o que postar nas suas redes sociais. Então, o meu trabalho durante a pesquisa é detalhar as dores, os desejos, as dúvidas e os objetivos da minha persona. E ir criando conteúdo, tocando, conversando com essas dores, com esses desejos, com esses objetivos. E os lugares que eu utilizo para conhecer mais a minha persona são em comentários nos vídeos do YouTube, para eu saber as dúvidas que as pessoas têm. Então, eu vejo os comentários dos meus vídeos aqui no YouTube, comentário em live, o que as pessoas me perguntam no direct, o que as pessoas me perguntam nas caixinhas, nos stories. Então, eu vou reunindo em um único lugar, que é o que eu chamo de briefing da persona, todas essas informações. E toda vez que eu vou criar conteúdo, eu consulto esse briefing. E exatamente tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, eu explico de forma detalhada no meu curso. Então, tem um módulo sobre persona, onde buscar, mostro na tela do computador, como montar o seu banco de ideias, como montar esse seu briefing da persona, eu explico isso detalhadamente. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você conhecer o conteúdo apaixonante. Agora, vamos falar sobre a frequência de conteúdo, que é outro ponto que você vai precisar adaptar. Porque no cronograma, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu coloquei ali uma semana de conteúdo, seis posts por semana. Mas pode ser que você não consiga publicar seis posts na semana, por inúmeros motivos. Você tem filho, dois, três filhos, trabalha fora, tem filho e trabalha fora. Então, por inúmeros motivos, você pode não conseguir postar com qualidade, seis meses na semana. Então, você vai precisar adaptar para a frequência com que você consegue fazer, bem feito. Então, na hora de você escolher, definir a sua frequência de conteúdo, leve em consideração, realmente, a qualidade, que você vai conseguir entregar esse conteúdo. Não fique naquela neura de postar por postar. A consistência é importante, mas a qualidade é muito mais importante ainda. Então, agora, de uma vez por todas, vamos lá para a tela do meu computador, porque eu montei esse cronograma num quadro no Trello. E vai ter presentinho para quem ficar até o final. Então, vem comigo. Esse aqui é o cronograma de postagens. Eu montei aqui no Trello. Tem vários vídeos aqui no meu canal sobre Trello, caso você queira assistir, para entender um pouco mais sobre essa ferramenta. E como que funcionou aqui? Como que eu montei tudo isso? e, em seguida, vou te explicar as ideias de conteúdo que você pode postar em uma semana, tá? Um cronograma para você aplicar. Eu criei essas listas aqui. Então, vou vir aqui para o final, adicionar uma lista. É só eu escrever, sei lá, segunda. Deu Enter. Para colocar essa corzinha aqui, eu fui escrever Carrossel, Enter. Aí você cria um cartão. Depois, você vai clicar nesse lapisinho aqui. Deixa eu chegar para o lado. E você vai clicar aqui em Alterar Capa. Vão aparecer várias cores. Aí você escolhe. Ah, eu quero a roxinha. Você pode escolher esses dois tamanhos. Eu gosto desse segundo. E fica desse jeito, tá? Isso é só uma questão aqui de configuração, caso você queira mudar. Porque eu vou entregar esse quadro aqui para você gratuitamente, se você seguir algumas regrinhas. Mas fica até o final para você saber. Eu fui e montei aqui para todos os dias da semana. Exceto sábado, porque eu não gosto muito de publicar no sábado. Eu não sei, stories. E aqui eu dividi entre Carrossel, Reels e Fotos, né? Então aqui, como que eu separei? Como eu disse, seis vezes na semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Eu, de acordo com os meus testes, aquilo que tem maior alcance é sempre Reels e também Post Carrossel. Mas é importante de vez em quando ali você postar uma foto sua, uma foto de algum lugar, uma foto da sua mesa de trabalho. E porque isso vai conectando, né? É um conteúdo ali mais ali, o storytelling, que você compartilha algo seu. Vou explicar também sobre isso. Então eu dividi aqui. Segunda, eu vou postar Carrossel. Terça, Reels. Quarta, Carrossel. Quinta, Reels. Sexta, Reels. Que aqui, inclusive, eu coloquei a corzinha errada, alterar a capa. É aqui, ó. Esse verde. Porque o trailer é bom, que é muito o aspecto visual, né? Então você vê que é amarelo. Conforme você sempre está entrando aqui nesse quadro, você vai lembrar que amarelo é Carrossel. Esse verdinho aqui é Reels. E aqui no domingo, uma selfie ou foto sua, lugar ou alguma coisa. Foto de alguma coisa. Lembrando que isso aqui é totalmente adaptável na hora que você for pegar esse cronograma. Ah, eu quero postar Carrossel na terça. E assim por diante. Então vamos às ideias. Na segunda-feira, num formato Carrossel, eu aconselho você postar um passo a passo para solucionar a dor 1 da persona. Vou tirar esse 1. A dor da persona. Então lembra no início do vídeo que eu falei que você precisa listar, mapear ali as dores e os desejos? Você vai pegar uma dessas dores e vai criar um passo a passo no formato Carrossel solucionando essa dor. Eu trouxe aqui um post meu para você entender o que eu estou dizendo para você adaptar para as dores da sua persona. Então uma das dores da minha persona é que ela não consegue organizar a produção de conteúdo. Então eu paro e penso. Como que eu posso ajudar a minha persona através de um Carrossel a se organizar na produção de conteúdo? Então eu fui criar esse post aqui. Guia poderoso, conteúdo organizado. Então a pessoa raja para o lado. Persona. Primeiro defina a sua persona. Então o que ela precisa fazer. depois defina as suas linhas editoriais. O que ela precisa fazer. Banco de ideias. O que ela precisa fazer. Calendário editorial. E faço uma CTA para ela salvar o post. Então é nessa linha de raciocínio o seu post de segunda-feira. Na terça-feira você vai fazer um Reels. Então a ideia aqui é você falar algo que você faria se estivesse no lugar da sua persona. Então repare que o tempo inteiro eu estou falando sobre persona. Então um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é que eu fiz ali esse Reels mostrando o que eu postaria se eu fosse personal trainer. Então eu falo sobre produção de conteúdo. Então o personal trainer que quer utilizar as redes sociais para divulgar os seus serviços. Conquistar mais alunos. Precisa criar conteúdo. Mas como que ele vai criar conteúdo? Então eu fui e dei ideias. A minha persona ela tem dificuldade para criar conteúdo. Então seguir essa linha de raciocínio. E a sua? Algo que a sua persona tem dúvida você vai lá e se coloca no lugar dela e fala isso e faz isso, né? Mostra isso através do Reels. Essa é a proposta aqui do Reels para você postar na terça-feira. Na quarta-feira um outro post de carrossel. Então aqui eu trouxe uma ideia para você fazer uma relação do seu nicho com algum assunto do momento. Eu trouxe como exemplo aqui para vocês o lançamento da base da Boca Rosa. A Boca Rosa ela produz muito conteúdo no Instagram e especialmente ali para os lançamentos dela. Então eu falo sobre produção de conteúdo. Então eu interliguei esses dois assuntos que no momento era o lançamento da base. Então eu fiz expliquei o meu olhar analítico sobre a produção de conteúdo da Boca Rosa ali nesse lançamento. Então a proposta do post de quarta é você fazer uma relação do seu nicho com algum assunto do momento. Ah, você é psicóloga. Então o que está acontecendo dentro do BBB, por exemplo, em relação ao seu nicho? O psicólogo, o comportamento dos participantes. Ah, você é nutricionista. E sei lá, você vai pegar algum assunto do momento e relacionar com o seu nicho. Isso é para você. Você não pode perder o time. Tem que ficar sempre atento às novidades. Na quinta, o Wills novamente. Então aqui eu pediria para você se posicionar em relação a algum assunto polêmico do seu nicho. polêmico, entre aspas, né? Algo que divide opiniões. Então dentro do meu nicho, por exemplo, algo que divide muita opinião é a criação de conteúdo em blog ou não. Funciona ou não funciona? Vale a pena ou não vale a pena? Tem gente que fala que é perda de tempo. Outras pessoas acham que funciona. Eu acho que funciona. Eu tenho dois blogs. Eu faço vendas através desses dois blogs. Então eu fui lá, fiz o Wills nessa mesma proposta, né? De que o blog funciona assim. É um assunto polêmico, mas eu estou me posicionando. em relação a esse tema. Então pense aí em assuntos que dividem opinião dentro do seu nicho, né? E vai e faz um Wills sobre esse assunto. Na sexta-feira, você vai fazer uma dublagem também, Wills, uma dublagem de um áudio engraçado. Precisa fazer ali a pesquisa, alimentar o seu banco de ideias para você ter esse repertório, né? Fazer uma dublagem de um áudio engraçado relacionando com algo que a sua persona faz. Então eu trouxe um outro exemplo aqui que eu estava falando especificamente com afiliados, que no caso, o afiliado que só quer criar conteúdo no Instagram e não quer criar conteúdo em outros lugares. Aí eu fiz aqui um áudio, né? Eu estou dublando. Eu não vou colocar o áudio aqui para não atrapalhar o vídeo. Então aqui eu estou tocando em algo que a minha persona faz, mas através de um áudio ali engraçado, um áudio que estava em alta. E no domingo, eu aconselho que você poste uma foto sua ou uma foto de algum lugar ou uma foto de alguma coisa, uma selfie. E ali você coloque, conte algo sobre você. Mas não é sobre você, né? Você vai contar algo sobre você para a pessoa se ver naquela situação. E isso que você vai compartilhar, que você vai contar, fala sobre a sua persona para gerar aquela identificação. Não ser apenas o conteúdo técnico. Então aqui eu trouxe um post, fiz esse bumerangue no meu stories e decidi trazer no formato de vídeo aqui para o feed mesmo. E na legenda o foco nem é tanto a foto, né? O foco é a legenda. E na legenda eu falo que nos últimos dias eu estava desanimada, que eu já estava me sabotando de não criar conteúdo. E isso tudo por conta de problemas pessoais. Então a minha persona, quem é a pessoa que não passa por problemas pessoais e desanima de criar conteúdo? Todo mundo passa por isso. Então quando eu vou lá e conto, compartilho isso, a pessoa, caramba, é, já aconteceu isso comigo. Isso, eu vou seguir ali o passo a passo que a Rani indicou. Porque eu falei que eu parei, analisei e decidi voltar, mesmo com o problema acontecendo ainda. Eu precisava voltar porque era o meu trabalho. Então outro que talvez esteja desanimado, leia aquilo e fala, eu preciso voltar também. Isso é importante para mim. Então você vai ali se conectando com a sua persona. Então é algo que aconteceu com você, mas que fale sobre a sua persona. Fale sobre aquilo que ela está passando. É sempre sobre a sua persona, não sobre você. Ah, Rani, eu quero ter acesso a isso aqui. Eu posso te mandar o link desse quadro e aí você vai poder fazer as edições que você quiser, mas você vai ter esse template. Para você receber esse template gratuitamente, você vai precisar seguir duas regrinhas. Me seguir lá no meu Instagram, que é esse aqui, o arroba HoneyDiasOficial. Essa gente está lá, HoneyDiasOficial, você vai encontrar o meu perfil. Então vá lá e me segue. E depois me chama no direct e fala, Rani, eu vim pelo YouTube querendo o cronograma de postagens. Eu vou conferir a regrinha se você está me seguindo, mas para você receber esse cronograma de postagens, você precisa me seguir e chegar no meu direct e pedir. Na hora eu te mando o link e pronto. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.